Você já deve ter ouvido falar em treino funcional, né? Ele tem o objetivo de trabalhar o corpo em uma única sessão e o treino prometendo também melhorar para essas capacidades físicas e habilidades motoras com movimentos dinâmicos e uma proposta inovadora buscando atingir um público que não gasta ou não é adepto de academias convencionais Unir mobilidade com o auxílio de instrumentos mais dinâmicos acaba também atraindo essas pessoas que usam cordas, faixas elásticas, os próprios halteres bola suíça, fita suspensa, cones e escadas de agilidade, entre outros Aproveitando o visual da praia do Tucunaré, nessa galerinha suou a camisa para dar o seu melhor dar mais um passo em direção à saúde afinal aderir uma vida em movimento é a melhor indicação para quem quer ter qualidade de vida e é claro, se preparar para o verão E aí